O incêndio florestal iniciado na última segunda-feira causou destruição na zona rural de Picos e Geminiano O fogo já tinha sido controlado, mas na manhã de ontem, com a velocidade do vento, as chamas se espalharam e voltaram a trazer o desespero para os agricultores da região Com medo de dormir e acordar, tudo queimando, ninguém teve sossego a noite inteira sem dormir Acordado e agora vem a hora de queimar tudo, mas até que melhorou um pouco, mas o prejuízo foi grande Como fica a situação das roças? Agora vai ficar tudo aberto, porque madeira para cercar ninguém vai conseguir mais Ninguém sabe o que fazer não, por enquanto é só ficar com prejuízo mesmo O fogo aqui no povoado Baixa Grande, município de Geminiano, já dura dois dias Está descontrolado, aqui na roça da Dona Maria, o capim que servia para alimentar o gado foi tomado pelo fogo Os agricultores e criadores da região estão desesperados Animais morreram, plantações e pastos para alimentar o gado foram tomados pelo fogo Nesta propriedade, das 70 cabeças de gado, o esposo de Dona Maria só conseguiu retirar seis do meio do fogo Morrendo de medo, porque a gente tem gado, tem as coisinhas nossas e tem a casa também, né? Sujeito até caiu uma faísca e pega fogo, né? Com a rede dentro de casa, a gente tem o maior medo E aí a gente, olha, já trouxeram esse gado para cá O nosso não sabe nem onde é que está, sei que está dentro das roças, né? Mas aí vão tirando e vão levando Aí a gente está morrendo de medo, porque até dentro de casa a gente tem medo E tudo já gripado, tudo tossindo e faltando fogo Meu esposo mesmo está sem fogo, ele já tem problema, né? Teve um momento em que a situação ficou descontrolada Como podemos ver nessas imagens, a velocidade com que o fogo vai destruindo a vegetação é muito rápida A defesa civil do município está preocupada com a situação É um serviço muito difícil, vocês estão vendo aí Não tem como o carro entrar, mas dentro dessa noite quem está com o carro pico, papo 2 É ajudando no combate ao fogo, mas é muito difícil porque está incontrolável É um incêndio florestal, não tem, é muito complicado Mata muito seca, capim seco, o vento muito forte Então tudo facilita para que esse incêndio se torne ainda maior Porque já está a gama, mas pode se tornar maior Daqui ele pode sair na 407 O incêndio começou depois que uma caminhonete pegou fogo às margens da BR-316 Nas proximidades do antigo posto fiscal do povoado Morrinhos O condutor do veículo seguia viagem para Recife quando observou as chamas no interior do veículo As labaredas destruíram por completo o carro e o fogo se alastrou pela vegetação De acordo com o Corpo de Bombeiros de Picos, o incêndio atingiu cerca de 20 quilômetros de mata Com as imagens de um drone, observamos ainda melhor a expansão do incêndio e o tamanho do estrago deixado pelo fogo E aí E aí E aí